Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós buscamos juntos as orientações necessárias à vivência cristã Seguir a Jesus Cristo nos conduz a viver na igreja E a igreja na sua sabedoria e na sua prudência Procura dar as orientações necessárias a fim de que a prática sacramental E também a vivência das virtudes Seja adequada com coerência ao Evangelho de Jesus Há poucos dias nós demos divulgação As orientações pastorais sobre o acesso das pessoas celíacas A comunhão eucarística E é sobre este tema que eu quero conversar com todos hoje De uma forma mais detalhada A doença celíaca é uma condição autoimune Desencadeada pelo consumo do glúten presente no trigo Na aveia, na cevada, no centeio E em todos os derivados destes cereais Pode manifestar-se em qualquer fase da vida Afetando todo o corpo e se não tratada Pode trazer consequências graves para a saúde das pessoas celíacas Há formas dessa doença em que a pessoa é afetada Até mesmo pela presença de traços de glúten Ou até pelo mais simples contato com ele Segundo as estatísticas a cada 400 pessoas Uma é celíaca Isso coloca um desafio particular Para a comunhão eucarística segura dessas pessoas A congregação para a doutrina da fé Deu orientações a este respeito E de acordo com essas orientações Os bispos das dioceses Podem conceder aos presbíteros e aos leigos Afetados pela doença celíaca A permissão de usar pão com pouca quantidade de glúten A congregação adverte no entanto Que esta quantidade deve ser suficiente Para a obtenção da panificação Não podendo ser acrescentada Qualquer outra matéria estranha A substância do pão Estabelece ainda Que quando o fluxo celíaco É tal que impeça a comunhão Sobre a espécie do pão Mesmo parcialmente desprovido de glúten O fiel leigo pode comungar somente Sobre a espécie de vinho O presbítero que se encontrar nesta condição Pode comungar sobre a espécie Apenas sobre a espécie do vinho Quando participando de uma condenação De uma concelebração É dever dos bispos Certificarem-se De que o produto utilizado Seja conforme estas exigências Esta licença pode ser dada Para o período que durar a situação Que motiva o pedido Requer-se portanto Uma organização litúrgica Que inclua procedimentos adequados Às necessidades das pessoas celíacas Para que elas não venham a sofrer Discriminação E se sintam plenamente acolhidas E integradas na vida da igreja É importante que bispos Presbíteros Diáconos e ministros Extraordinários da comunhão Tenham conhecimento A respeito desta doença E tomem consciência Dos cuidados que ela exige A fim de garantir A comunhão eucarística segura Das pessoas celíacas É preciso atenção ainda Ao risco de contaminação Com traços de glúten Nas partículas especiais E no vinho Durante o armazenamento Ou o seu manuseio Em vista da atenção E dos cuidados necessários Recomendamos o seguinte As pessoas celíacas Apresentem-se ao paroco Para que ele possa tomar As providências adequadas As pessoas celíacas Tenham acesso A partículas especiais Que já são produzidas no Brasil Válidas para a comunhão O armazenamento Dessas partículas A preparação delas Para a Santa Missa E a sua distribuição No momento da comunhão Sigam as regras De segurança Para estes casos As tecas Destinadas ao serviço Da comunhão Para as pessoas celíacas Sejam reservadas Para este fim E conservadas Em separado Das demais Haja cálices especiais Para os que Podem comungar Somente na espécie Do vinho Os cálices E os sanguíneos Usados para sua purificação Sejam conservados Em separado Aos menores De 18 anos E as pessoas Que tenham restrição Ao consumo do álcool Se disponibilize A comunhão Com o uso Do mosto Suco de uva Fresco Ou conservado Com a fermentação Suspensa Seja dada A preferência As pessoas Celíacas Para comungarem Por primeiro Numa das filas Da comunhão E que elas mesmas Peguem a partícula Da teca Reservada Para elas Continua a orientação Da CNBB Seria ainda mais seguro Se cada pessoa Com essa condição De saúde Tivesse sua própria teca Ou um pequeno cálice Há várias pessoas Aqui em Belém Que já tem Este cálice próprio Conservado em sua casa E levado ao altar No momento da apresentação Das oferendas Recordamos Diz a nota Da CNBB Que existem Associações Especializadas Na produção De partículas Com as características Requeridas E algumas Até as distribuem Gratuitamente O Papa Francisco Nos recorda Que a comunidade Cristã É chamada A se empenhar Afim de que Cada batizado Possa fazer A experiência De Cristo Nos sacramentos Estamos convencidos De que a atenção Às necessidades Das pessoas celíacas E a sua plena Participação Sacramental Contribuirá Para o crescimento De toda a comunidade Pois a igreja É uma comunidade Eucarística Confiamos O empenho De cada comunidade A materna Proteção Da mãe de Jesus A mulher eucarística Como chamou São João Paulo II Na encíclica Eclésia De Eucarístia Assino esta nota Dom Sérgio da Rocha Acebispo de Brasília Presidente da CNBB Dom Murilo Krieger Acebispo de São Salvador Da Bahia e vice-presidente da CNBB E Dom Leonardo Ulrich Steiner Secretário-Geral da CNBB Caríssimo irmão Caríssima irmã Vejam só O como a igreja Dá importância À comunhão eucarística Eu fico muito contente Quando vejo Em algumas paróquias Que já estão dando Essa atenção especial Às pessoas celíacas E aí o sacerdote diz Ali tem um cálice Que vai ser consagrado O vinho ali presente Justamente porque temos Tais pessoas Que são celíacas E não podem Comungar sobre a espécie Do pão As hóstias Próprias para os celíacos Já começam a ficar disponíveis Pelo Brasil afora E eu penso que A partir desta nota Da CNBB Mais Produção dessas hóstias Poderão acontecer Para dar certo Afim de que essas pessoas Tenham a necessária Assistência E assim se aproximem Da sagrada comunhão Não são impedimentos Para a pessoa comungar O que nos impede De comungar É quando a nossa alma Não está em comunhão Com Deus e com o próximo Mas essas coisas práticas Sempre se encontram Soluções adequadas Para ajudar as pessoas E elas possam Experimentar a graça De Cristo nos sacramentos É muito importante Que nós levemos em conta E estamos preparando O Congresso Eucarístico Nacional Que levemos em conta O desejo profundo Da comunhão O desejo da Eucaristia Que existe no coração Das pessoas E este é um sinal Extremamente positivo Eu desejo que nós Tomemos consciência De tudo isso E valorizemos Essas experiências De atenção Às pessoas Que têm alguma dificuldade De saúde Nesta área Da doença celíaca Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã No último sábado Tivemos uma celebração Muito bonita Muito profunda E as imagens E as notícias Já correram Através dos nossos Meios de comunicação A celebração Do mandato Dos ministros Da palavra Foram quase Trezentas pessoas Preparadas Nos cursos Que foram feitos Nas diversas Regiões pastorais Tive a alegria De dizer Aqueles que recebiam Esse mandato Homens e mulheres Jovens e adultos Tive a alegria De dizer A missão de vocês É da porta para fora Sair para levar A boa nova Visitar as pessoas Formar pequenas comunidades Ajudar as pessoas A se abrirem Para outros ministérios Porque dentro da igreja Nós já temos Outros ministérios Que exercem A sua tarefa Por exemplo Nas celebrações litúrgicas E outras coisas Eu me alegro muito De parabéns A coordenação Arquidiocesana De pastoral Tendo à frente Mons. Ocide Depois os vigais Episcopais E todas as pessoas Que ajudaram A preparar Os irmãos e irmãs Que receberam Este mandato De ministros Extraordinários Da palavra Para saírem Por toda parte Anunciando a palavra De Deus É bom a gente Observar Como eu expliquei No último sábado Os ministros Da palavra Não se confundem Com os diáconos Numa celebração Eucarística O diácono Proclama o evangelho Não cabe ao ministro Da palavra Proclamar o evangelho Da mesma maneira Aproveito Para dizer O diácono Na hora da celebração Da santa missa Não cabe a ele Dizer Eis o mistério Da fé Não cabe ao diácono Fazer A elevação Do cálice Com as próprias mãos Ou aliás Elevação do cálice Apenas ele faz Com as próprias mãos O diácono Ele precisa aprender A exercer O seu ministério E não fazer O ministério do outro E os sacerdotes Precisam estar atentos Que a beleza Da liturgia católica É que cada pessoa Tem a sua função Assim como Os candidatos Ao diaconato Nas nossas paróquias Não lhes cabe Estar com o cálice Na hora da doxologia Na hora do por Cristo Não lhes cabe Fazer isso A preparação Do cálice Na hora do ofertório É próprio Do diácono O acólito Instituído Aquele que já recebeu Este ministério Cabe a ele Também fazer A purificação Do cálice Após a sagrada Comunhão Mas não vamos Candidatos ao diaconato E os senhores Espados Estejam atentos A isso Não vamos dar Atribuições Para as pessoas Que são inadequadas Para a função Que elas tem Na igreja Ao contrário Sejamos muito Fieis Porque as vezes A gente encontra Umas coisas De confusão De repente Eu fico sabendo Que uma pessoa Que está na escola Diaconal Ou que é ministro A palavra É chamada A fazer A proclamação Do evangelho Se não tem O diácono Cabe ao padre Proclamar O evangelho Ah nós Precisamos treinar Aqueles que serão Diáconos Calma lá Eles tem que Exercer A sua tarefa No momento certo E do jeito certo Não vamos saltar Responsabilidades E tarefas Cada pessoa A reforma litúrgica Da igreja católica Diz assim Cada pessoa Faça aquilo E só aquilo Que ele compete Na liturgia Esta é a beleza Da liturgia É bom nós Estarmos atentos A isso No sábado Eu tive ainda A alegria De celebrar A santa missa De encerramento Das semanas Eucarísticas Missionárias Lá da região São Vicente de Paulo Foi na paróquia Do mistério Da transfiguração No Curaçambá Uma belíssima Celebração Com a presença Das 15 paróquias Daquela região Pastoral E ali Eu dei mandato De ministros Extraordinários Da comunhão Eucarística Para mais de 300 homens E mulheres Das diversas Paróquias E comunidades Da região Episcopal Missa Bem preparada Na abertura Da santa missa Os testemunhos Das paróquias A respeito Das semanas Eucarísticas Missionárias Uma bonita Procesão Eucarística Pelas quadras Ali do Cruçambá Ao final Da santa missa O sacerdote Se revezando Levando O ostensório Com o santíssimo Sacramento Depois a bênção Eucarística Que eu dei Ao final Da celebração E depois a confraternização Todos foram para a quadra Da paróquia E ali um momento De refeição Todos juntos O povo todo Da paróquia Parabéns A região Episcopal São Vicente De Paulo Por tudo aquilo Que foi feito Nessas semanas Eucarísticas Missionárias E na bela Celebração Que nós tivemos No último sábado Por falar em celebração Todos vocês Perceberam Porque foi transmitido Pela nossa televisão A beleza Que foi a dedicação Da igreja E do altar Da paróquia São João Batista Em Nossa Senhora das Graças Em Icaraci Foi no último dia 24 Dia de São João Batista A igreja Ficou realmente Um primor Parabéns Para Agostinho Parabéns A comissão De administração A todas as pessoas Que ajudaram Vale a pena Visitar Esta igreja Que ficou realmente Um brinco Parabéns Ao povo de Icaraci Porque tudo foi feito Com esforço Com a participação Com as campanhas Do próprio povo Da paróquia São João Batista Em Nossa Senhora das Graças Em Icaraci A igreja Com vitrais Lindíssimos Todo o revestimento Seguindo A decoração Que já existia Naquela igreja Mas tudo agora Feito em mármore De uma forma Muito caprichada Não há luxo Mas há dignidade E assim O louvor de Deus É celebrado Você entra Numa igreja assim Você tem aquele Convite A participar Da Eucaristia E participar bem Foi uma ocasião Privilegiada Essa celebração Da dedicação Da igreja De São João Batista Em Nossa Senhora das Graças Em Icaracim Querido irmão Querida irmã No dia de hoje Eu participo Da celebração Eu viajo Para participar Hoje amanhã Da celebração Dos 25 anos De ordenação Episcopal De Dom Bernardino Marqueou Bispo de Caruaru No Pernambuco Nós fomos nomeados Praticamente juntos Ele foi ordenado Bispo No dia 29 de junho De 1991 E uma semana depois E uma semana depois Ocorreu a minha ordenação E por isso Eu estou com este meu irmão Bispo hoje Amanhã E no dia 6 Ele estará comigo aqui E com todos vocês Eu quero convidar a todos Para Santa Missa Na Catedral Metropolitana No dia 6 de julho As 19h30 Na Catedral Agradeça comigo O dom Do Ministério Episcopal Durante esses 25 anos Rezem por mim Rezem para que Nosso Senhor Me purifique Dos meus pecados Que Nosso Senhor Envie A luz Do Espírito Santo Para que eu possa Ser fiel A missão Que me foi Confiada Na igreja E esta missão É de servir Ao povo de Deus A minha alegria É servir A igreja Que me foi Confiada Que é a igreja De Belém Então eu quero Convidar vocês Para que estejamos Juntos No dia 6 de julho Dia de Santa Maria Goretti Às 19h30 Na Catedral Da Sé De Belém A celebração De ação de graças Por estes 25 anos De ordenação Episcopal Você que me acompanha Agora é meu convidado É minha convidada Pessoal Para estarmos juntos Lá no dia 6 de julho Na nossa catedral E eu conto com a presença E com a oração De todos vocês E agora algumas perguntas Que nos foram enviadas Perguntas que foram gravadas Nas visitas De nossas equipes A vários locais A primeira delas Vem de André Veras Da Comunidade Semente do Verbo Eu queria perguntar Ao Dom Alberto Qual a certeza Que a gente deve ter Em relação A misericórdia de Deus O que a gente tem Que carregar no coração Nesse tempo forte Para a nossa igreja Do ano da misericórdia O que a gente deve carregar No coração Em relação A misericórdia de Deus Nessa confiança Nos pequenos detalhes Nos pequenos momentos Da mesa Por exemplo O ato penitencial Qual a certeza Que a gente deve carregar No coração Dessa misericórdia De Deus Nas nossas vidas Ele como pai Nós tendo Essa confiança No pai Como filhos Qual a certeza Que a gente deve carregar No coração O que a gente deve carregar No coração Em relação A misericórdia de Deus Para conosco Muito obrigado André Pela sua pergunta Você insiste muito Nesta certeza No fundo Você já deu a resposta A certeza Que precisamos ter No coração É que nós Não fomos salvos Pelos nossos méritos Mas pela grandeza Da misericórdia de Deus Mas no Evangelho De São Lucas Está escrito Sede misericordiosos Misericordiosos Como o pai Do céu É misericordioso Em São Lucas A frase é Sede perfeitos Como o pai celeste É perfeito Ser misericordiosos Com o pai Só que o ponto De partida De tal misericórdia Se encontra Justamente No fato De cada um De nós Você e eu Nós todos Termos sido Tocados Pela misericórdia De Deus Fomos Acolhidos Amados Perdoados Reconciliados Restaurados Pela própria Graça De Deus É tudo Gratuito Eu não tenho Que pagar A Deus Aquele perdão Que eu recebo Porque o preço Já foi pago Já foi pago Por nosso Senhor Jesus Cristo Que derramou Seu sangue Por causa De nós Lá na sua cruz Portanto Certeza Sim a certeza Da gratuidade Da misericórdia De Deus Mas como Amor Com amor Se paga Se paga Eu também Sou convidado A expressar Esta misericórdia De Deus Diante das outras Pessoas E aí vem a sugestão Que nós temos Para este ano Que são As práticas De misericórdia Vividas Colocadas No nosso Dia a dia Este é o convite Que a igreja Nos faz Durante este ano Da misericórdia Pergunta agora Vem de Neuraci Pereira Da paróquia De Nossa Senhora De Lourdes É sobre As roupas As vestes Litúrgicas Dos tempos litúrgicos Porque alguns padres Eles gostam Que siga-se A cor do tempo E outros Preferem que seja Branco Então eu tenho Essa dúvida Se existe uma regra Ou se fica de acordo Com o paroco Dona Neuraci Eu vou aproveitar Para explicar Algumas coisas Nós temos Os domingos Temos os tempos Fortes Quaresma Páscoa Advento Então durante Esses dias Nós temos Celebrações Que passam Na frente Das outras Mas vou dar Um exemplo No próximo domingo Já terá passado O dia de São Pedro Mas na liturgia Nós celebramos O dia de São Pedro No próximo domingo Então A missa Do próprio domingo Cede lugar A festa de São Pedro Amanhã é dia de São Pedro Mas a festa Passa para o domingo Só que Só que na paróquia de São Pedro De São Paulo Por exemplo Ou na paróquia de São Pedro De memória facultativa De um santo Mas naquele dia Você pode colocar Uma outra celebração É claro que No dia de Páscoa Você não vai fazer A celebração De um santo Porque celebra Nosso Senhor Jesus Cristo Então o critério Geral É de que a gente Siga a norma litúrgica E isso No diretório litúrgico Está marcado Qual é a cor do dia Né Então nessa cor do dia Ali se estabelece Aquilo que deve ser celebrado Hoje é Memória Memória De Santo Irineu Hoje Dia 28 de junho Memória de Santo Irineu Pode acontecer Que numa paróquia No dia de hoje Aconteça uma celebração Específica Diferente Então naquela paróquia É possível Que se use O paramento branco Ou outra cor Segundo aquilo Que está sendo celebrado O que pede de nós É o que? Muito bom senso Muito equilíbrio Para a gente escolher as coisas De acordo com a norma litúrgica E com a utilidade pastoral De cada comunidade Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém O que é 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 o que